Olá, eu sou Ernesto Reiman, bem-vindos novamente ao canal Frequência Reiman. Hoje, falar um pouquinho de uma canção que eu cantei muito na década de 80, chamada Irmão de Fé. Essa música foi feita pelo PC Bernardes, um músico que eu conheci lá em São Paulo. Ele fazia parte do grupo Oração pela Arte, um grupo que eu também participei, um grupo voltado para a arte mesmo. Então, nesse grupo foram criadas músicas muito lindas, peças de teatro, dança, tivemos ensaios fotográficos maravilhosos, enfim, toda a efervescência artística. E eu guardei no meu coração muitas experiências com esse grupo. Essa música que eu vou apresentar para vocês, eu cantei muito, e cantei muito para homenagear amigos que partiram de uma cidade para outra, ou até de um país para outro. Então, cantávamos para homenagear o amigo, nos despedirmos temporariamente. E essa canção eu também cantei para me despedir de amigos que partiram dessa dimensão para outra. Então, essa música é muito especial para mim. E num momento como esse, estamos obrigatoriamente afastados de muitos de nossos amigos, Então, eu quero que essa música também chegue para vocês como um alento, como uma esperança, que um dia, novamente, possamos nos encontrar com os nossos amigos, cantarmos, nos divertirmos, dançarmos, se for este o caso, dançarmos a dança da vida. Tá bom? Então, espero que gostem. Com vocês, irmão de fé. Amigo, velho companheiro, A noite faz lembrar você As nossas boemias As nossas caminhadas E a lua iluminar As ruas da cidade Cidade que você Quer vencer O dia traz lembranças Lembranças de você Das nossas arruaças Como é bom viver Unidos na varanda Compondo uma canção Falando dessa vida Vivendo a emoção E o sol a iluminar Teu coração A vida é uma ciranda A vida é uma ciranda Bota pra rodar E arrega-se as mangas Que é hora de lutar Que é hora de lutar E nunca tenha medo Nem se sinta só Que a gente ainda é Irmão A vida é uma ciranda A vida é uma ciranda Bota pra rodar E arrega-se as mangas Que é hora de lutar E nunca tenha medo Nem se sinta só Que a gente ainda é Irmão Amigo 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 Amigo